Happy Will! Happy Will! Happy Will! Ah não, propaganda não, eu não quero ir pro espaço. Pô, já falei, cara. Até travou a propaganda. Até travou, porque ninguém quer te ver. Ninguém quer te ver, eu quero ver o botão aqui pra apertar pra pular. Cadê? Eu posso comparar nisso, velho. Ô, nego! Eu quero agora, hein? É isso que eu quero! Sempre explorando. Hoje, a gente vai começar com as fases do esborrachudo, logo de cara sim vou começar a jogar nas fases do esborrachudo Porque tem fase pra cacete pro ratão jogar, por isso que eu já vou jogar aqui em vez de rato, vou jogar ratão Conselho do nosso editor Aman, falou que tem fases exclusivas aqui que o ratão não tá vendo, nego Então vamos procurar ratão aqui, olha que eu tô te falando, véi Cheio de fase exclusiva aqui, nego Vamo botar Oldert, vamo botar Oldert Vamo botar Oldert, vamo pegar da primeira Olha véi Puta que pariu Desde janeiro tem fase aqui Não, a gente vai dar um jeito nisso daqui, nego A gente vai dar um jeito nisso daqui, vamo bora Nessa daqui vamo de negovis Vamo de negovis Caralho, mas assim já, Nádia? Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, bolinha vai vim Calma Eita porra Eita porra Eita porra Puta que pariu Eu já fodi o negão, nego Que isso, meu deus O negocio é explodindo as bombas primeiro, oh bora Ô merda, merda fiz Não, calma aí Pá Jogou aqui Não, calma aí Tem que ir, tem que ir de princesa, nego Tem que ir de princesa Eita porra Cara, é difícil Calma aí Vamo na moral, vamo na moral Rodinha traseira, nego Rodinha traseira Isso, padrão Padrão Tem a outra Pegou Fatiou A A A A última, mano A última Vambora E Isso aí, deu um loop Caralho, mano Eu sou ninja A última Só pra garantir um momento Só pra garantir um momento Caralho, não Não dá Não dá Não dá Fazer do demônio Valeu, Nádia Pela fase Vamo agora do Igor Karkaroff Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Não Não é o do Harry Potter É o Igor Koff É aí, ó Falando pra jogar Essa fase aqui é o dia 2 25 do 2 Vou jogar só Fase do borrachudo hoje Vambora com o negócio Caralho, mas já começa assim, nego Mas já começa assim, caralho Vambora, vambora Isso aí, negão, perdeu a mão, mas tem o pé Tô na mão Tô na mão Tô na com o pé Isso, minha, burra é assim Sai pra lá, negão Sai pra lá, chulé Vê se me aparece O negão tá chegando bem aqui, bibi Ele chega juntinho com o seu pipi Ele chega com um pipi gigante querendo Mata logo o negão Ele é neguinho Lá vem pro bagote Vem cantar comigo Lá vem o negão querendo arrasar Joga no Happy Will Boladão aqui Ele vai jogando logo Paparapá Apiparará 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 Sapapá 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 Vambora outra fase do Kaique e Lolo chegando junto aí Vambora, nego Isso aí Deixa eu ver aqui Rato, fala aí Esse é o meu primeiro mapa Espera que você goste Like aí no mapa Deixa o like aí só, nego Vambora, valeu Só não falou seu nome, né véi Pô, que chato UUUUUU Caralho Mandou bem no mapa Matando todos os hater Isso, hater filé da puta Eu desafio o hater a dar um like no meu vídeo Pronto Aí você amassou Não Isso aí nego Isso aí Cheguei GG Ratão borrachudo Mandando bem errores Ratão show Vitor Ridigo Dessa vez eu vou jogar com a família linda Pra quem não sabe ratão ultimamente eu ando jogando com a família linda Que é aquela família que tem aquele garotinho tão bonitinho ali Parece até o filho do Dexter Vambora Não, calma, calma Vai matar a família linda não Para 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 Matou a família linda nego A bombinha Não, calma ai Vambora Vambora Sai família linda Vai Família linda Eita Porra A criança explodiu A mãe chorou E a filha criptou Qual o nome dessa garotinha? Kimberly A mãe Suzete E a filha Filho Filho Filha É Bota o nome ai nos comentários qual o nome dessa filha ai Vambora Chega junto filho Caralho Não Calma ai Vai passar essa porra que eu to sentindo Eu to sentindo que a gente vai passar Empina 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 Eita porra Agora fodeu Vai mãe Salva mãe Mãe Não Mãe Não 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 Vou tentar a ultima vez Uma família linda Vai família linda Eita porra Não A ultima Agora é a ultima Agora eu juro que é a ultima Vai Eita porra Vai que dá Vai que dá Ae porra Chegou o teletor mas chegou Chegou o teletor mas chegou Porra chuta o teletor nessa porra aqui Isso ai vei Isso ai Mandou bem agora ratão Vamos agora a fase do Brasil Rue Rue BR Isso ai meu nego Caralho Rue Rue pra caralho Já meteu logo a Calma nego Pô Não vei Mas ai você ta querendo foder meu batalhão aqui nenê nego Quer foder com o batalhão? Não quer Calma que dá Calma que dá Não dá Vem deus e nasce minhaça da favela Chegou ai Chegou o estilo voodoo mas chegou Vamos tentar Vamos tentar só mais uma vez Não não dá Se não dá Ae porra Pupururu Pupururu nego Pupururu porra Ratão essa é difícil Do mago lord please Pode deixar comigo meu irmão Se é difícil eu vou logo com família feliz Família feliz Empina Pupururu Isso ai Vai de ré agora De ré De ré Calma calma Desacelera Calma Porra Falando ai Fudeu Mas foi sem querer assim Sem querer a morte da criança Calma Atenção puxou na perna direita Trabalhou o boi Jogou o braço na frente do rosto Pupururu Pupururu Vai meu nego Vai meu nego Vai Vai que a tua ta farel Vai Isso Pulou Pateou Passou Isso Padrão Isso ai meu nego Isso Arrita Sai caralho Fudeu Fudeu Ela ficou de bata Vamos jogar Não Vamos jogar Vamos jogar outro nego Vamos jogar outro Ratão funk Essa deve estar uma maravilha essa fase Vamos de família e feliz Por que nego? Mas não sei Eu queria saber que diabo é isso nego Que diabo é isso? Ratão você precisa foder o Valdir até a chegada Não sabe porra de pereira Já fudiu o Valdir demais já Vambora meter Calma ai deixa eu ver o que Miguel escreveu Deixa eu ver o que Miguel escreveu Oi rato Sou o Creeper Aquele que deu vontade de jogar Minecraft Por favor não pula Joga Canal sou o Creeper Tá bom nego Vai lá no canal dele Ae porra Já eliminamo a criança Caralho eliminamos todo mundo nego Bora Família Feliz Eita Porra Foi Eita Ah Não a última A última dela a última A última dela a última nego Que eu gostei É porque eu gosto de jogar com a família feliz Com a família feliz Aqui no Happy Wheel do Ratão É a família feliz Não é feliz mais não nego Não é feliz Eu to me divertindo hoje nesse Happy Wheel aqui Cê não tem noção Vamos jogar Ratão Show Paulo 21 Podrão nego Vambora Eita Porra Gostei da saliência Ratão meu primeiro mapa Vamo lá Ratão rumo a 500k Já passamos de 500k Mas muito obrigado nego Vambora Mata o Billy Deixa comigo nego Aqui é só na farofinha assim ó Bora Todo mundo levantando a cabecinha Ae Matou 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 Todo mundo levantando a cabecinha Show Agora os haters Padrão Padrão Engole Engole Valdi Engole Isso ae Caralhão Quebrei o carrinho do negão Véi O negão não levou Eu to aqui na manutenção Ai mano Isso aqui eu vou com vontade Aguenta ai Isso aqui eu vou com vontade Toma filha da puta do 5 E E Engulo logo o bumbum dele todo Isso ae Peguei moedinha Bonita fase Bonita fase meu querido Bonita fase Concretização de um sonho aqui hein O easy fantástico chegando junto Que viriu Vambora Isso ae meu nego Isso ae Padrão Padrão Ae Ah Porra Mandei vim para caralho 3 mil Do caio Calma ai Virilidade total Família feliz Rato manda o salve pro caio Que foi o primeiro mapa Espero que goste Boa sorte ratão Tô indo Tô indo Calma meu nego Calma meu nego Calma meu nego Matar o Billy Calma que eu vou matar o Billy Aperta o Z Aperta o Z Aperta o Z Aperta o Z Será roubado Eu não apertei o Z Fui eu Calma 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 Ai não Mas que diabo foi isso nego Nego Negritude Junior Negritade já né Eita porra Mata o Billy Vai aperta o Z Puta que pariu Vou até coçar meu olho aqui Coçou o olho nego É o ratão Perda a porra da cabeça Vai tomar no cu porra Você tá de sacanagem comigo A última nego A última Vamos jogar do Thiago borrachudo Nego show E do próximo ratão vai começar do dia 2 Do 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 6 Entendeu? Vambora Caralho Especialmente espero que goste Quebrou a bicicletinha gente Quebrou Mas ai a mãe já ta fudida aqui Porque deixou a Kimberly Deixou a Kimberly Deixou a Kimberly Não pode deixar Kimberly Quebrou Isso aqui pariu Meu Deus do céu Não tem que Será que a gente consegue levar o toquinho? Será que a gente consegue levar o toquinho? Ah meu Deus quebrou Kimberly ficou Kimberly ficou Calma Ah Retor Arraia de nego Eeee A debe Calma Calma Deixa que neste Deixa que neste Deixa que neste Deixa que Ah meu Deus toma no cu Tomou no cu Tomou no cu E E E Calma 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 Fatio Passou Fasso Fasso Esta comigo então Medio Pró directive arraindo a więksuta Não dá, vou tentar a última vez, mas mano, ali do nível rato borrachudo já vi que não dá, nego. Calma, 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 só foi, só foi um negocinho, só foi um negocinho, pelo menos tá levando a criança ainda. Fiz com a chupeta, nego, fiz com a chupeta. Pronto, fingiu com a chupeta e caiu aqui. Eita porra, agora fui. Agora fudeu. Só chegou aí, ó. Eita porra. Meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou jogar a última aqui. O próximo, collection ratão. Se você quer que eu jogue no collection ratão, vai lá e crie um nome com fase ratão. Se você quer normal, é rato. Rato borrachudo. Só bota lá que vem. Ratão, rato borrachudo. Valeu? Vamos chegar junto aqui. Eu vou jogar essa última aqui. E... Véi, tá passando a combi aí. Tá passando a combi aí, eu já tô com a família feliz. Tô feliz pra caralho. Meu. Porque eu vou... Eita, diacho! Caralho, viado! Mandei bem agora, cala, cala. Eu mandei bem agora, nego. Não mandei bem. Perdão. Ai, caralho. Aqui, ó. Vai, vai. Ixi, ixi. Padrão. Calma. Vai, vai. Que nem um cadeirudo. Vai. Ei. Calma, gente. Calma, calma. Ó. Monociclo. 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 Isso. Isso aí. Fase show. Tô gostando, hein, meu nego. Muito obrigado por ter feito essa fase aqui. Tá ficando junto? Vileu! Isso aí, meu querido. Os tomes vindo lá. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Deixa aquele like. Show! Me animou! Então vamos ajudar na divulgação tendo lá. Ratinho! Tchau! Ratão! É moladão! É tipo 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 God stone! É tipo 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 tipo... Yeah! Oh! Ah! Bits! Bits!